Criado em 2004, o programa Bolsa Família do Governo Federal dá um valor mensal para pessoas de baixa renda. Aqui na região metropolitana de Campinas, são mais de 67 mil famílias que recebem o dinheiro. O programa favorece mais de 27 mil famílias em Campinas. Cerca de 10 mil delas recebem o benefício há mais de 5 anos. O tempo para mudar essa condição ou superar a situação de pobreza, não dá para a gente dizer que é um tempo rápido, porque não depende só da família, depende das condições da própria sociedade. Podem participar do programa do Governo Federal famílias que têm uma renda per capita de até 140 reais. Não existe um prazo para que elas sejam beneficiadas. E é feita uma atualização cadastral a cada dois anos para ver se elas continuam dentro do perfil do Bolsa Família. Na cidade, as famílias que recebem o dinheiro para complemento da renda, têm em média 4 pessoas, sendo duas crianças. Os pais, que normalmente têm apenas o ensino fundamental completo, costumam trabalhar, mas no mercado informal, sem carteira assinada. Os filhos estão matriculados na escola e elas recebem em média 135 reais de benefício. Só em Campinas, o governo gasta quase 4 milhões de reais com o programa. De acordo com o Ministério de Desenvolvimento Social, a região metropolitana de Campinas tem 829.788 famílias. Destas, 67.915 são beneficiadas pelo programa. Em Arthur Nogueira, por exemplo, das 13.114 famílias, 1.226 recebem o benefício. Em Sumaré, das 71.548, 9.051 estão inscritas no programa. E em Santa Bárbara do Oeste, das 54.816, 3.887 são beneficiadas. As famílias, elas trabalham, elas procuram manter as crianças na escola, melhorar as condições de vida. Com esse valor do Bolsa Família, só o valor do Bolsa Família, ela não conseguiria se manter. Então, ele funciona mesmo como uma complementação.